Música Superior Tribunal de Justiça entende que instituições de previdência privada podem estabelecer prazo para o funcionário continuar fazendo parte do benefício de aposentadoria mesmo depois da saída dele da empresa Por 10 anos o professor de educação física Guilherme Lopes pagou a previdência privada fechada plano oferecido pelo hospital onde trabalhava Ele pagava uma parte e o hospital a outra mas ao ficar desempregado mudou para outro tipo de plano comercializado por bancos e seguradoras a chamada previdência privada aberta benefício em que o pagamento é feito integralmente por Guilherme Eu particularmente eu tenho muita dúvida do que vai ser o INSS do que dinheiro que vai ser esse da minha previdência social daqui a alguns, os meus 30, 40 anos pra frente quando eu realmente precisar disso será que eu vou ter esse dinheiro, esse dinheiro vai estar em algum lugar Mas Guilherme poderia ter continuado no plano de previdência complementar do hospital é que algumas empresas e órgãos públicos permitem ao empregado continuar no benefício depois do desligamento do cargo mas desde que faça o autopatrocínio ou seja, pague a parte dele e da empresa As regras estão estabelecidas na lei complementar número 109 de 2001 Na verdade a lei deixou claro que os próprios estatutos que fossem estabelecer os planos de benefício de previdência complementar eles teriam esse prazo no próprio benefício e a instrução normativa número 5 da Secretaria de Previdência Complementar estabeleceu que esse prazo não pode ser inferior a 30 dias De acordo com os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça Os prazos para optar pelo autopatrocínio são estabelecidos de acordo com as regras de cada plano de previdência privada O entendimento dos ministros foi ressaltado durante o julgamento do caso de um gerente do Banco do Brasil Após deixar o cargo, ele fez o pedido de autopatrocínio de benefício previdenciário para manter na aposentadoria os valores que ganhava O caso foi parar na justiça depois que o banco rejeitou o pedido do ex-gerente por ele fazer a solicitação 44 meses depois de ter deixado o cargo quando deveria ter feito, de acordo com a instituição financeira 90 dias após o desligamento da função O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também entendeu que o funcionário não tinha mais o direito de optar pelo autopatrocínio No STJ, o ministro Vilas Boas Cueva concordou com a justiça do DF e negou o pedido do beneficiário Para o ministro, a Lei Complementar 109 de 2001, que trata da previdência privada define que as regras são estabelecidas pela instituição e que o banco respeitou a regulamentação da Secretaria de Previdência Complementar que prevê o limite mínimo de 30 dias para que o beneficiário opte pelo autopatrocínio E no caso analisado, o Banco do Brasil tinha definido 90 dias Obrigado Obrigado